Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, 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 t Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Delícia, delícia 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 Delícia